Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Amanda, é... Para o pessoal entender aqui... O que é louco? Você sofreu assim mesmo, cara? Do que, cara? Fiz transplante. Nossa, eu fiz de novo. O cara... Tava sem capacete. Não, eu acabei de fazer a cirurgia sexta-feira. Ralou a cabeça inteira. Não, não, eu fiz aqui, ó. Sofreu um acidente. Transplantou, tirou daqui, botou aqui. O cara fez para-choque humano. Ele fez o cu do macaco. Não, gente, aqui eu fiz o transplante. Zuckerman, pede para o Carlinhos contar a história que ele estava comendo amendoim no flat dele do andar de cima recebendo... Ah, não posso falar a última palavra. Beijos, é... Beijo... Conta, Charles. Um emocionante... Beijo, Zuckerman. Sempre fez isso daqui. Parece American Pie Reunion. Ele estava comendo quem? Não, esse aí ele tem que contar. Jorge César... Falou que me tirou da lista de transmissão. Quem está comendo? História muito louca. Lembra quando eu morava lá no Itaim? Com o microfone, lembro. Com o cuequizinho? Lembro. Eu levei uma mulher para casa, levei uma mulher e levei uma amiga dela... Com o microfone. E levei uma mulher para cá. Eu vou contar inteiro porque é mesmo... Não, é que a cena é bizarra. Mas eu vou fazer o quê, cara? A verdade, ela constrange, mas ela liberta. Se eu falar aqui a minha verdade para vocês, talvez constrange. Ela vai ao pastor. Mas também, amém. Glória a Deus por isso. Quer desafiar o pastor, minha querida perturbadinha? Não, por favor. Amanda, para. Eu vou tirar isso aí de você. Não vai desafiar o pastor, para. Vai, pastor. Aí eu estava lá em cima e tal. Voltamos da balada. O Daniel ficou embaixo. Falei, ó, você fica aí. E eu vou lá para cima. Então, lá em cima. Você com uma, ele com uma. Toma, ele toma. Ele com uma lá embaixo e eu lá em cima. E você com uma lá em cima. E eu tomo, ele tomo, ele tomo, ele tomo. De repente, eu estou só na escada. Subindo a escada. A quem subindo? Porque não tem a porta. É aquele flat aberto em cima. Aí vem ele. Só que eu estou com um puta pacote daqueles Cheetos ali. Eu não sei se é Cheetos. E a tia... A tia trabalhando e eu no Cheetos. Eu não... Caralho! Que horror, caralho! Desce e desce. E eu no Cheetos. Cheetos, é peito de... Aí você não... Aí você não sabe se o Futun é do Cheetos ou da tia. Caralho! A tia tem Futun e Cheetos, velho! Não, e é sério, cara. Foi tão constrangedor. Mas ele subiu para quê, velho? Ele subiu. Você não conhece o Daniel? Maravilhoso. Vai fazendo aí que o Miguel fala. Vou lá foder ele. Charles, a chave está... Puta, Miguel. A chave na porta. Ele sobe só para ver. Vou é, vou é. Para ver. Puta, Dani. Que bosta, velho. E a tia e eu no Cheetos. E eu no Cheetos. Ele falou, não é possível que você está comendo duas vezes. Eu falei, é o Cheetos e a tia. Eu juro para você. Puta, cena bizarra. Mas não é verdade. Não, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. A dúvida é, era de bolinha ou é que ele compre de... Não, mas quem come transando, caralho? Cara, me deu foda. Cheetos ainda, velho. Mas caralho. Eu estava cansado. Tia, vai um pouco de comer transando. Enquanto, enquanto tomam um café. Aí não. Puxa situação. Olha a história que o Daniel faz ver. Assim, mas é loucura porque eu conto minhas loucuras. Porque todo mundo contar suas loucuras aqui, inclusive Daniel, Zuc, irmão. Papai, papai. Começar a contar aqui, compadre. Mas para que ele subiu? Eu não entendi até agora, cara. Ele queria ver. Ele queria ver. Ele queria vir enchendo o sal só para... Mas ele não estava a cadeira lá embaixo? Estava, mas dois minutos, né, fi? Ah. Ele já queria... Ah, hoje. É, brincadeira. É, mas às vezes, às vezes, na brincadeira. Entendeu? Oh, a sua legal. Você mandando um Cheetos, mandando a jiboia. É, mas para mim era normal. É que ele me... Nossa, não é normal alguém comer uma mulher com um salgadinho. Não é, lógico que não. Não é normal. O cara está transando e mandando um Cheetos. É, deu fome, Zalá. Não vou parar aqui agora. Mas onde estava o Cheetos? Estava na gaveta. Eu tinha um frigobar em cima e as gavetinhas com doce, salgadinho. Aí ele só fez assim, bolo. Pessoal, monta o Aveni Fai no quarto do cara, por favor. Monta o Aveni Fai lá. Essa foi a história, mas o Daniel, ele deve lembrar coisa que eu não lembro. E tem uma história também na cidade do Vesgo, lá. Você lembra? Que fui eu, Vesgo e o Daniel. Então eu lembro dessa história. Do meu amigo. Tem história nossa ali que, olha... É. E ali a gente só bebia. Você sabe que é carnaval? O que que era? Era carnaval. Eu saí correndo atrás da tia dele, lésbica, com a chibata dura na rua. Não pode falar? Não. Por quê? Pode chibata, pode. A tia do Vesgo. Não, mas aconteceu. A gente tava no carnaval zoeiro. A tia do Vesgo. Eu conheci essa daí no casamento. Ela é... Ela é... Como é que fala hoje, pra não soar esquisito? Ela não dava com a bainha. Era lésbica. E ela brigou com a mulher, no dia, tava sozinha e tal. E eu levei uma menininha. E você é meninão. Só que a menininha eu acho que ela não topou. Eu não lembro muito. E eu, puta, meu. Enquanto não... Descarregasse a arma. Manda. Tá chocada, Amanda. Tá chocada, cara. Ele é um filho da puta. O que foi que você fica assim? Deixa ela quieta, por favor. A gente tá em 2022. Você não pode pensar que a gente tá em 2004. Mas eu tô em todos os anos da minha vida, filho. Eu vivo como eu vivo. É história, é história. Você vive como te mandam... Pode ser assim. Porque você vive como mandam te... Eu sou assim. Você não me vê há 10 anos. Você acha que eu sou assim. É, porque agora começa, pastor. O mundo que você é e foda-se o que o mundo vai achar. Aí sim você vai ser feliz totalmente. Aí... Ah, mas é verdade. Mininha eu quis dar pra você. Então, aí eu não lembro. Eu lembro que eu saía atrás da tia do Vesgo, que é a Leve, que é ela correndo pra um portãozinho assim. E eu na rua, já que ela... E o Daniel chorando de rir, velho. Eu não lembro. Meu, devem ter batizado... Você é pelado. Pelado. A madeira é daquele jeito. Eles devem ter colocado coisa na minha bebida, porque não é possível. A galera... A culpa da galera. É, culpa da cachaça. É verdade. Olha, a Amanda até saiu de perto de mim. Vem cá, mano. Eu não vou fazer nada com você. Eu tô falando do Rodrigo. O Rodrigo tem que vir ao Brasil. Eu acho que ele vai vir ao Brasil aí, o Vesgo, né? Ele vem. A Amanda ama o Vesgo. Eu amo o Vesgo. Tem um grupo eu, ele e o Zúper, irmão. Esse me dá desespero, irmão. Esse me dá desespero. O Vesgo. Eu gravei dois anos praia com ele. Ele é um faria-leimer, né? Eu gravei dois anos praia com ele. A gente ia todo fim de semana pro Rio de Janeiro. Praia também odiava fazer... Odiava tudo. E começava a gravar às 10 da manhã. Acabava às 5 da tarde. Pra ir 5 minutos pro ar de matéria. Devon in a red dress. Call 911. I'm a killer. You know I hate to come...